Tô vendo aqui na imagem do nosso helicóptero nuvens carregadas, espaças em algumas regiões, mas carregadíssimas aqui em São Paulo. Só pisca a imagem do helicóptero e volta o robô rapidamente pra reforçar a todos vocês que continuamos ao vivo. Do alto também, diretamente com a nossa aeronave, essa é a Força Aérea do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Voltando o robô agora, hein? O robô lá em Brasília, com a taja de Brasília, capital federal, suspeita de bomba. Espero que não seja, mas esse equipamento, foi colocado agora há pouco pelo policial que estava com aquela paramentação toda, com aquele equipamento todo de proteção, na realidade, ele que estava paramentado, é um equipamento que ainda a gente não sabe o que pode ser. Provavelmente, como o próprio André Aguiar acabou de nos dizer, pra fazer um novo raio-x. Porque um raio-x inicial, ele foi feito a coisa de uma hora, não deve ter sido conclusivo, por isso que resolveram buscar essa mochila com a garrinha, levá-la até esse local pra fazer um raio-x um pouco mais apurado. Esse equipamento, é claro, ele deve ser mais conclusivo. Mas não dá pra você fazer o raio-x, por exemplo, perto de onde estão os policiais. Não dava pra fazer perto de onde estava a mochila também, por conta da mureta, aquelas outras... Por conta da casinha lá de botijão de gás. Eles decidiram, não sei porquê, retirar a mochila e levar pra esse local. Certamente a decisão é acertada, porque eles são treinados, preparados pra isso. E todo cuidado é pouco, por isso que a ação é feita em meia a muita lentidão. Qualquer movimento em falso pode ser muito ruim, pode provocar talvez a detonação de algo que temos aqui como suspeito, mas que pode não ser. A mochila sendo colocada com toda a delicadeza em frente ao equipamento. Ela vai ser colocada entre a plaquinha e aquele equipamento do canto esquerdo que parece uma filmadora, mas que não é. Deve ser tipo um canhão daqueles de dentista de fazer raio-x, já viu? Já viu? Aquele que você deita na cadeira lá e o dentista vem com aquele canhãozão e pá, tira ali o raio-x. É muito parecido, porque tem uma boquinha similar a esses equipamentos dos dentistas. Você disse que aquela chapa preta ali, André, ela tem um X, é? Eu não ouvi esse X. Tem um X nela, André Aguiar? Ela tem um X na frente que é exatamente semelhante a uma máquina de raio-x que deixa aquela marca no nosso corpo quando nós vamos tirar uma chapa, por exemplo. Então, o robô já vai se posicionando, vai deixar ali entre essa câmera ou esse canhão e a chapa possivelmente para fazer essa nova imagem e tirar essa conclusão, Joel. Entendi. Olha ali, os policiais no canto esquerdo, aqueles que chegaram a coisa de duas horas, alguma coisa assim, montaram aquele QG, colocaram essa mesinha, aquelas maletas todas, equiparam aquele policial, acabaram de equipar aquele policial, né? O policial que fez a aproximação e deixou o equipamento onde está agora. Cadê o X, hein? Ah, agora dá para ver, está vendo? No canto esquerdo da tela da mão do policial está a placa preta com aquele X. Não é nem o X, é um alvo. É como se fosse um alvo mesmo para direcionar e mostrar o centro da tal chapa. Aqui, ó. Essa chapa aqui, volta aqui, tem gente que chegou agora, aqui na tela da Band, aqui no Brasil, gente. Essa chapa aqui, ó, é a mesma que está lá do outro lado. Sei que você que está acompanhando a gente há mais tempo já está ligado nisso. Mas é essa chapinha aqui, ó. Ela foi colocada ali do outro lado desse outro equipamento e agora a mochila já está entre esses dois equipamentos. Imagem ao vivo, por favor, voltando. A mochila sendo colocada, como eu disse a vocês, com toda a delicadeza necessária. E agora, os policiais vão tirar um novo... Pô, deu uma tremida aí. O Bip está lá no alto. Que susto que eu levei, meu. O Bip está no alto do prédio fazendo a imagem. Deu uma tremida, ainda bem que foi a mão dele ali. Porque você fica pensando em algumas coisas. Você fica, sabe o quê? Sugestionado em determinadas situações. Torcendo, é claro, para não ser bomba coisa nenhuma. Mas o Valteno, que esteve com a gente agora há pouco, que teve que dar uma saidinha, certamente retornará conosco para fazer uma atualização. O Valteno, ele saiu para quê? Para entrar em contato com algumas fontes. Certamente as fontes do Valteno, as fontes policiais, estão informadas quanto ao que está acontecendo nesse momento em Brasília. Qual a suspeita se já descartaram a possibilidade de bomba ou não? Eu acho que não. Você viu que ele colocou a mochila, ela não ficou muito bem posicionada. Eles resolveram ali reposicionar a tal mochila. Quem é que coordena isso? Aqueles policiais que estão na mesinha. Aquela mesinha preta que foi retirada do furgão do BOP, batalhão de operações especiais da polícia do DF, os policiais militares lá do Distrito Federal, que contam, é claro, com o Esquadrão Antibombas, eficientíssimo, que está atuando nesse momento. Esquadrão Antibombas que vive em estado de alerta agora, esses últimos dias, devido principalmente àquele artefato explosivo, que certamente não detonou, mas que chegou a ser acoplado em um caminhão-tanque lá na capital federal. E a ação segue. Valteno de Oliveira, meu amigo, você na nossa base, certamente já conversou com pessoas ligadas a essa ação, com pessoas ligadas à capital federal e que certamente estão preocupadas com o que pode acontecer daqui para frente. Alguma novidade ou mais do mesmo, hein, Valteno? Joel, o que é importante dizer é que toda essa região, inclusive o hotel, que se chama Alia Grão Hotel, ele foi evacuado, não tem ninguém nessa área onde foi encontrada essa mochila. Foram os funcionários desse hotel que identificaram essa mochila suspeita e acionou a Polícia Militar do DF. A partir daí, para quem está nos vendo agora, toda essa região foi isolada, o Esquadrão Antibomba foi para aí e começou essa operação para poder identificar o que tem dentro da mochila. É uma operação demorada, mas ela já está chegando já ao ponto final, porque os policiais agora já conseguem ver nesse momento, já vão começar a ver o que tem dentro da mochila. A parte mais crítica foi feita, retirar a mochila do local onde tinha uma tubulação de gás. Ainda é risco mesmo, porque toda essa região é habitada, mas ela já saiu de uma área aonde uma explosão poderia potencializar a queima do gás. Vamos aguardar, tudo isso é muito novo para a gente, né, Joel? Claro. Nós não temos tradição terrorista no Brasil. Eu fiquei aqui quase que perplexo olhando e assim até quase que imobilizado, porque parece que nós estamos vendo robôs em Marte, todos esses homens vestidos como se estivessem na Lua. Então nós estamos aqui diante de situações novas, imagens completamente novas para mim e vamos aguardar então. Tomara que não seja nada, é essa a nossa torcida e vamos ver daqui a pouco o resultado e o desfecho dessa operação que se chama Operação Petal. Já foi usada no final de semana para desarmar a bomba no caminhão-tanque do aeroporto e agora estamos vendo três dias depois aqui no centro, no Hoteleiro Norte de Brasília.